Item 15, processo 48.527.78.2012.91. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética, Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, em face do auto de infração 86.2012 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidade em frente à fiscalização econômica, financeira e contábil da concessionária. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Os itens de 15 a 18 têm votos semelhantes, só mudam os valores da infração, etc., mas os argumentos são os mesmos, portanto, vou ler esse completamente, e os demais só os dispositivos em uma pequena explicação. Em maio de 2012, a SFF realizou a fiscalização da área econômica, financeira e contábil da CELTIS. Em decorrência da referida fiscalização, a SFF caminhou a última notificação em que indicou que a concessionária encontrava sinais de implante com relação ao recolhimento de suas obrigações intrasetoriais. em 31 de 5 de 12, a CELTIS apresentou sua defesa, solicitou o arquivamento do referido TN, ou no caso de aplicação de penalidade, que seja aplicada uma advertência. Pós análise de manifestação apresentada pela concessionária, a superintendência aplicou o AI em 19 de 7 de 12, por meio do qual aplicou penalidade de mais de 1,5 milhão. Em 6 de 8, a CELTIS apresentou recurso administrativo em que requeriu o cancelamento do AI, ou subsidiariamente que a penalidade de multa seja convertida pela advertência, reduzida tendo em vista a abrangência, a gravidade da infração e a inexistência de danos dela resultando para os serviços e para os usuários, e a inexistência de vantagem aferida pela alegada infratura. Em análise de consideração, a SFF negou o provimento ao recurso apresentado pela distribuidora. Em 17 de 9, fui sorteado para relatar o recurso. 9 de 12, né? No âmbito do processo registrado, minha assessoria solicitou o posicionamento da Procuradoria em relação às alegações semelhantes da Vale do Paranapanema. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 237 de 3 de 5 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Nesse caso também, a Procuradoria se manifesta em esses quatro itens, destacando que, de fato, eles são bem parecidos e a Procuradoria exerceu dois pareceres nesses quatro processos, o 237 e o 238, e, essencialmente, a Procuradoria opina pela manutenção da penalidade, dado que foi caracterizada a infração, e, portanto, a linha desses pareceres opina pela manutenção. Agora, em se tratando de empresas que estão sob intervenção, a cobrança fica assustada e pode ter a sua exigibilidade suspensa pela diretoria até que ocorra o final da intervenção. Bom, a CELTINS não nega que deixou de pagar os encargos setoriais nas datas devidas. A recorrente apresentou questionamentos em relação ao exercício da pretensão punitiva da ANEL, alegou ofensa ao princípio da legalidade e a corrente de dupla punição sobre o mesmo fato, pois haveria incidência de multa e encargos financeiros para o devedor que deixa de pagar os encargos setoriais, portanto, não seria cabível aplicar uma nova multa por meio de alta inflação. As alegações foram fortemente contestadas pela Procuradoria no âmbito do processo que eu já tinha mencionado antes. Em relação ao cálculo da multa, a recorrente alega que a dosimetria está fundamentada de forma deficiente, que a quantificação da multa é ilegal e ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não foi autuada por idêntica inflação nos últimos quatro anos e o ilícito não é de grande potencial ofensivo. Em relação à abrangência, entendo que a inflação quase não afeta a terceira, mais a própria distribuidora, que fica sem reajuste com a inadimplência. Porém, o fato de a empresa acumular inadimplência no período de oito meses com quatro encargos setoriais, num total de quase 16 milhões, explica que a abrangência não é nula. Quanto à gravidade, entendo que a inadimplência com os encargos e obrigações setoriais possui grande potencial ofensivo, pois esses valores compõem a parcela A das tarifas, sendo a funcionária mera arrecadadora e repassadora. O demais, ao permanecer no estado de inadimplência, a investidora fica impedida de aplicar os ajustes tarifários autorizados pela ANEL, como eu disse antes, agravando a sua própria situação financeira. Contudo, acho que o percentual da multa em relação à receita tornou a multa desproporcional, prejudicando mais ainda a concessionária, que já está em um processo de intervenção, espero que próximo do fim. Assim, acho prudente alterar a dosimetria da multa para 0,25% para 0,15%, o que resulta no valor final de mais de R$ 900 mil, ou seja, cai de R$ 1,5 milhão para R$ 900 mil. Após a instalação desse processo, aí vem toda a descrição para dizer que é justificável nós mantermos o pagamento da multa em suspenso, como a gente já tem feito para outros casos. Por isso, passo direto para o dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer do recurso da iniciativa interposto pela CELTINS, contra o AI-86, lavado pela SFF, no mérito da aprovimento parcial, alterando a multa de R$ 1.502.086,46, para R$ 900 e R$ 1.251,88, a ser atualizado com os devidos a crescimento legal. Voto ainda por atualizar a suspensão da exigibilidade das multas transitadas em julgado, desde que atendidas as condicionanças do Estado no despacho 1493 de 2013. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria do ANEL decidiu alterar o... Perdão, estou com o documento errado aqui. É o item 15. Está aberto aqui, só que está em outra página. Bom, também voto com o relator. Não, só está abrindo esse. Deixa eu fechar aqui, estou com problema técnico, só um momento. O computador também cansa. É verdade. Está estressado. Estamos aqui no item 15, né? A imagem que está no item 15 está errada. A decisão do item 15. Agora estou com ela aqui. Bom, também voto com o relator e proclamo que a diretoria do ANEL decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela CELTINS contra o AI nº 86, lavrado pela SFF, e no mérito da provimento parcial, alterando o valor da multa para R$ 901.251,88 e os demais pontos nos termos do voto do relator. Próximo item. Obrigado. Obrigado.